A demonstração do funcionamento. Olá amigos da página São José News, estamos aqui na Secretaria de Defesa Civil agora para mostrar para vocês como funciona a operação da Estação Meteorológica de São José. E agora o Everton vai explicar para vocês como funciona. Olá pessoal, telespectadores, pessoal do São José News, nosso secretário Rômulo. Então, nós fizemos lá a parte de instalação do hardware lá na localidade. Então agora a gente vai passar para a parte de análise do software. Hoje esse software conta com a parte web que a gente pode estar demonstrando aqui e a parte mobile também aqui nos operadores de defesa civil. Hoje, com esse equipamento instalado lá na localidade, agora a gente vai fazer um monitoramento analítico aqui dentro da defesa civil onde nós podemos observar aqui os dados que estão acontecendo nesse momento. Aqui também a gente tem a operação, a gente está gerando gráficos do dia atual, das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias e dos últimos 30 dias. A gente pode observar aqui dados de temperatura, com gráficos para maior assimilação e auxiliar a auto-tomar de decisão também. Sensores de chuva e chuva acumulada, a chuva no momento atual e a chuva acumulada aqui que vai estar auxiliando aí em casos de deslizamento de terra para estar se atentando mais nas áreas de risco e deslizamento de terra. Umidade relativa do ar, que a gente comentou lá em cima também, na instalação do hardware. Quanto menor aqui também a umidade relativa do ar, maior é o propício ao incêndio. Isso também vai trabalhar na parte de conscientização também da população. A defesa civil vai ter essa auto-tomada de decisão também nessas baixas umidades aí de estar avisando a população, na maior parte de conscientização também. Aqui também temos a ventos e radiadas, que a umidade também trabalha junto aqui. Caso a umidade esteja muito baixa e muita quantidade de ventos, maior ainda seria esse incidente de incêndio. Luminosidade, radiação UV, pressão atmosférica. E um dos pontos mais interessantes também aqui são as previsões dos próximos 15 dias. Então, aqui a gente vai estar auxiliando também a defesa civil na auto-tomada de decisão aqui. Caso venha ter, estar gerando alguma chuva torrencial nos próximos 15 dias, a defesa civil vai estar mais próxima desses dados e poder estar passando uma informação mais assertiva para a população. Continuando aqui, a gente vai dar continuidade aqui dos próximos 15 dias de previsões. Aqui é uma tabela, que também é uma atualização também que é utilizada pelo pessoal da agricultura aqui na questão da pulverização, vai auxiliar também. A defesa civil vai estar integrando esses dados também na Secretaria de Agricultura, para estar auxiliando também a parte de agricultura da cidade. Dando a continuidade, hoje também nós estamos fazendo um grande marco aqui na cidade de São José, que nós vamos começar a ter alertas. Então, a gente vai começar a se atentar aos períodos de estiagem, períodos de altas chuvas, começar a registrar, começar a registrar também essas quantidades de chuvas. Então, ter parâmetros para a defesa civil poder tomar uma decisão, caso venha a acontecer uma chuva torrencial ou não, e poder estar auxiliando aí de forma breve, poder estar antecipando esses riscos desses eventos climáticos. Só volta um pouquinho ali, é, nas previsões. Ah, previsões? Bora. Tu mostrava para o povo que aí tem os 15 dias, e aí tu tem de todas as próximas horas, né? Tu ficando em cima, né? Falou sobre isso? Falou, né? Isso, não. Eu vou focar aqui, né? É isso. É, hoje as previsões que nós estamos acostumados são previsões diárias, né? Aqui a gente pode ver que a previsão, elas são formadas a cada 3 horas. Então, a atualização do tempo, a cada 3 horas ela é atualizada, né? Então, aqui a gente sabe o que vai acontecer começando às meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, às 9 da manhã, às meio-dia, 15 horas, 18 horas e 21 horas. Então, a gente vai ter uma previsão bem mais assertiva e microclimática da cidade de São José do Vale do Rio Preto. É isso aí. É importante também eu deixar frisado hoje que, a partir de segunda-feira, a gente vai estar lançando os primeiros boletins com a previsão do nosso tempo, já do nosso tempo mesmo aqui, né? Da nossa previsão. Então, a partir de segunda, a gente vai estar lançando isso no site da prefeitura, né? Por enquanto. E também, a gente pode passar na nossa página também, né? Da Defesa Civil. Redes sociais, né? Nas redes sociais da nossa cidade, Rádio e TV. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai estar já com esse trabalho, ok? O mais agradecendo aqui o Évito mais uma vez. Obrigado a vocês. Eu que agradeço a oportunidade, estar trabalhando com vocês aqui em São José. Isso aí. Tamo junto. Agradecendo ao prefeito Gilberto Teixe, que nos deu essa possibilidade de poder adquirir essa estação. E o mais, obrigado a você, telespectador da... Defesa Civil, somos todos nós. Somos todos nós. Isso aí. Nossa bandeira.